Mas afinal de contas, o que é sublimação? Falando de maneira muito simplificada, sublimação é a arte de passar uma impressão para determinado produto utilizando temperatura e pressão. Nesse vídeo eu fiz uma sublimação de um tecido 100% poliéster. Entendeu o que é sublimação? Pronto, acabou o vídeo. Vamos ao próximo. Interrompemos esse vídeo para o pedido de like. Pequeno like, like. Dói não. Bom, já tem um tempo que eu venho tentando trazer sublimação aqui para o canal. E graças a nossa nova parceria com a Economizou, você pode acessar o site deles, economizou.com.br Estarei trazendo vídeos sobre o assunto para vocês. A Economizou já está no mercado há mais de 10 anos. E vende seus produtos no seu site, na sua loja física, no Mercado Livre e no Facebook. Como sempre, eu não recomendo nada que eu não tenha visto pessoalmente e testado. Então, veja essas fotos e um pequeno vídeo que eu fiz na sede da Economizou, lá em Petrópolis. Bom, vai aparecer aqui aquele izinho que vai levar vocês até o site da Economizou e para o canal deles no YouTube. Que está repleto de tutoriais em vídeo sobre esse assunto. Lembrando que a Economizou vende impressoras, prensas, papéis, tintas de qualidade e também diversos fotoprodutos. Dá um pulinho lá, tenho certeza que você vai gostar. Se você gosta de personalizar itens para festas e eventos, é impossível não se apaixonar pela sublimação. Vamos lá, vamos lá. Em termos técnicos, tá? Termos técnicos. A sublimação nada mais é que a passagem da tinta impressa no papel e, portanto, em estado sólido, para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. E é esse gás que irá atingir ou transferir a impressão para o objeto ser sublimado. É claro que você me conhece e eu não vou ficar aqui com esse blá 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 técnico o tempo todo, né? Basicamente, você vai utilizar uma impressora com tinta sublimática, especial para esse tipo de processo. Irá imprimir em um papel também sublimático, especial para esse tipo de processo também. Feito isso, colocaremos nosso produto que será sublimado em uma prensa térmica. Sobrepor esse produto com o papel sublimático. Já com a nossa impressão, é claro, é importante espelhar a impressão. E prensar esse material com determinada temperatura, determinada pressão e por determinado tempo. E ao final desse processo, a tinta terá, então, tingido o nosso material. Infelizmente, não é possível ver esse processo onde a tinta se transforma em um gás. Mas o resultado final é fantástico. Então, relembrando, a sublimação tem como os principais fatores pressão, temperatura e tempo. Em um exemplo, quando a gente resolve ferver a nossa água para fazer aquele nosso cafezinho do dia a dia, ela precisa chegar a aproximadamente 100 graus, que é o ponto de fervura da água. Já para o processo de sublimação ocorrer e transformar aquela tinta que está seca, portanto sólida, em um gás, é por volta lá dos 190 graus Celsius. É importante lembrar que para realizar esse processo de sublimação, você vai precisar de uma prensa térmica, papel sublimático, impressora Epson com tinta sublimática e, é claro, o material a ser sublimado. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não perca a dúvida, clica em se inscrever, clica no like e não se esqueça, ative o sininho para receber notificações sempre que o vídeo novo vai postar. Lembrando que não é qualquer material que pode ser sublimado, tem que ser um material próprio para isso. Não tente sublimar aquela caneca que você comprou num bazar lá por 1,99, porque vai dar errado. Os materiais para sublimação precisam ser revestidos com poliéster, ao menos 60%, tá? Quanto maior a quantidade de poliéster, melhor vai ficar a resolução da impressão ou serem resinados para que o processo funcione. Com a sublimação, você poderá fazer itens como chinelos, canecas, squeezes, MDF, camisas, sublimação, sublimação, mousepads e muito mais. A criatividade, nesse caso, é o único limite. No próximo vídeo sobre sublimação, veremos o que precisamos para começar neste mundo e qual o valor de investimento nessa área. Gostou do assunto? Fique atento aos próximos vídeos aqui do canal. Fui! Fique atento aos próximos vídeos.